Então, primeiro a questão da urbanização do distrito, que também esse é um dos obstáculos que nós estamos desatando nesse momento. O que aconteceu durante um período? Lá atrás na nossa história existia a figura do prefeito do distrito. O polo industrial de Manaus é como se ele fosse uma outra cidade, é como se fosse um condomínio. A cidade de Manaus não precisava cuidar do polo industrial porque ele tinha a figura do prefeito. Em 96, houve um entendimento que o polo industrial de Manaus, ele nada mais é do que um bairro de Manaus. Sendo assim, a prefeitura de Manaus tem a obrigação de cuidar do polo industrial de Manaus, de asfaltar as ruas de Manaus, fazer as calçadas, as suas paradas de um ônibus. Enfim, de cuidar de toda a urbanização do distrito. Já que cobra IPTU, cobra alvará, cobra taxa de luz, taxa de iluminação, as empresas pagam tudo isso. Então, por conta disso, elas merecem ter o serviço por parte da prefeitura. Porém, não havia esse entendimento. Hoje, há um entendimento claro por parte de vários órgãos, inclusive o próprio Ministério Público encaminhou um documento à prefeitura de Manaus dizendo assim, olha, a SUFRAMA não tem obrigação. Não tem obrigação e nem deve. É porque era isso que eu ouvi mesmo, que era a SUFRAMA que tinha que cuidar. Nem que eu queira, nem que eu tenha dinheiro, nem que eu queira, se eu for asfaltar as vias, eu vou responder legalmente por isso. Porque a ação é da prefeitura. Então, esse movimento está acontecendo justamente essa semana. Na próxima segunda-feira, o prefeito Arthur Vigílio me ligou, pediu que nós sentássemos para definir isso. Porque o único entendimento que nós temos em todo esse processo é o que precisa ser resolvido, precisa ser asfaltado. Se nós precisarmos ir junto para dar apoio, para tentar capitalizar recursos no governo federal, nós iremos agora. As indústrias não podem pagar por esse ônus que está sendo para ela, que é o da falta de urbanização do distrito industrial. E o segundo ponto era a questão do contingenciamento. O contingenciamento da sua... Para o ministro Armando Monteiro, é muito importante nós colocarmos que a Suproma é uma das poucas autarquias do país que é superavitária. Na verdade, eles não nos mandam dinheiro. Nós recolhemos, vai para o governo federal e lá é retido e eles mandam de volta. Esse contingenciamento está em cima desses recursos que não estão retornando. E já está havendo uma negociação a uma boa vontade muito grande por parte, tanto do ministério, quanto por parte do governo federal como um todo, do Planalto e do Palácio, de que nós passamos a encontrar um resultado positivo para que esse dinheiro retorne. Porque pagar as contas da Suproma não paga nenhum problema. Nós queremos mais do que isso. A missão da Suproma é o desenvolvimento regional. Nós queremos poder investir na piscicultura. Nós queremos poder investir naqueles outros segmentos que foram abandonados durante o processo por falta de recursos. E hoje há um entendimento que é necessário sim. Então nós iremos construir uma nova redação para uma nova lei que nos permita segurar esses recursos e serem alocados e investidos aqui na região da Amazônia Ocidental. Não, eu espero que a senhora consiga. Eu também. Eu também. Tentar, nós vamos, né?